Rachar pra quê, vaqueiro? Mano, vá! A carta viu, anda boi, papá! Eu sou vaqueiro bom, destímido do gado Não tem boi preto, duro, bravo, que eu não desenraço Quando eu entro na pista, quando eu deito no cavalo Não tem touro que aguenta em pé, com puxando o meu braço Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chapar pra nós, rachar preto é o racho Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chapar pra nós, rachar preto é o racho Rachar pra quê, esse cavalo nós tem Avisa a vaqueira, ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara de querendo pra jogar os burros do carro Rachar pra quê, esse cavalo nós tem Avisa a vaqueira, ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto, pode mandar com o rau Prepara de querendo pra jogar os burros do carro Eu sou vaqueiro bom, destímido do gado Não tem boi preto, duro, bravo que eu não desenrasco Quando eu entro na pista e deitei meu cavalo Não tem touro que aguenta em pé, com puxando o meu braço Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chapar pra nós, rachar preto é o racho Rachar pra quê, esse cavalo nós tem Avisa a vaqueira, ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto, pode mandar com o rau Prepara de querendo pra jogar os burros do carro Rachar pra quê, esse cavalo nós tem Avisa a vaqueira, ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto, pode mandar com o rau Prepara de querendo pra jogar os burros do carro Aô, não entra não, seu assinto é profissional É o Juário Manuval, esse baravaqueiro Obrigado meu irmão, tamo junto Tchau